Tá em cima da hora, o bonde tá partindo Doné na cabeça, e a bermuda caindo Vou dobrando a esquina, eu vejo a rapaziada Que vai para o baile, pra tomar uma gelada Eu já tô, eu também, foi demorou então Nós tá no baile funk, ao som do tamborzão Então tá vamo aí, que é pra não se atrasar O medley do Smith, agora vai começar É moleque, o baile funk tá na penha Quem, quem vem puxando o bonde, quem, quem vem puxando o bonde Quem, quem vem puxando o baile funk tá na Oi, cê liga no pamburré, desse é o morro do chatubão aqui na penha É moleque, é, mas todo mundo sabe que a penha tá forte Forte abraço, forte abraço Oi, realidade, é pra ser dita Eu falo pra você, no complexo da penha Eu sou o Smith, oi, pode crer Eu vou falar mais uma vez, nós metes Oi, que na penha, tá ligado? E aí, moleque, fé em Deus Que o senhor é meu pastor E nada me faltará Ele sempre me dá força pra poder continuar Se liga no papo, Beto Está feito esse convite Da chatua do Brasil Eu sou o MC Se liga na minha ideia Eu não quero falar mais nada A nossa família é muito grande e complicada Família grande e complicada Demorou é nós que tá Os MM boladão É a família do PH Família grande e complicada Demorou é nós, é os MM boladão Família grande e complicada Oi, é o PH, é o PH É a família PH É o PH, é o PH Sem neurose ou nós que tá É o PH, é o PH É a família PH É o PH, é o PH Ei, moleque Oi, esse é o bonde do F Esse é o bonde do M Oi, a família PH Ah, esse é o bonde Oi, esse é o bonde do M Oi, a família PH Ah, sai da frente Alemão que o bonde vai te assar É o complexo da PEM F, é o M Ei, moleque Na veia Meu Deus, não me abandona Nem deixa minha dona me esquecer Só tenho ela pra contar no mundo Pode se despreocupar Ela vai acontecer Porque eu te amo independente O que deu em você Para pensar assim A casa caiu pra tu Também caiu pra mim Ai, moleque Nós tem que fechar, hein Nós tem que fechar, hein Nós fecha nessa porra No claro e no escuro No escuro No escuro No escuro É só de ornete pra cima No bote do casa tesouro É só guerrilheiro bolado Que anda pesado e trepado de ouro Nós tem um montão de novinha Pra toda nós pede uma prata Nós dá condição no bagulho E se der Ei, moleque Oi, dono do ouro e da prata é Jesus E ninguém leva nada da terra O salário do pecado é a morte Ei, moleque Oi, dono do ouro e da prata é Jesus E ninguém leva nada da terra O salário do pecado é a morte Morrer como homem Mas nossa vida é muito, muito sofrida e bandida Oi, nossa vida é sofrida e o nosso jogo é bruto Hoje somos festa, amanhã seremos luto Facilando me assusta Nós não foge do conflito Mas também estamos blindados Eu fui preso, sabe gatinhas? Só porque eu... Me amarra em botar Codão de ouro Tchuan 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 É o perfume Só bebe Red Bull Misturado com a Absolute Na marola Com a novinha Só de uísque Black label Debochando da cara da outra Tirando onda do lado do preto Sou um cara problemático Olha só que coisa louca Tô trocando de mulher Igual eu troco de roupa Ele que atrás Ele que há No morrão ou na favela Se ela entrar no teu caminho Eu arrumo um carro com ela Ela é meu caso antigo Isso é problema meu Pode ficar tranquila novinha O Schmidt é todo teu Moleque conflito Moleque conflito Não querendo compromisso Se eu pego suas amigas Ninguém tem nada com isso Quer caô? Quer caô? Não ligo pra dinheiro Muito menos pro amor Tu quer caô? Moleque Eu não quero intriga Meu lema é gastar 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 Abertura